Desde que a gente casou, ele falava, então, quando você vai parar de tomar remédio? Vamos engravidar? Eu falei, não, amor, vamos aproveitar, agora a gente está casado. Queria viajar, queria curtir a vida de casado. Daí ele falou, mas a gente pode aproveitar, mas vamos fazer uma vida. Eu falei, tá, vamos ver, então. Daí comecei a pensar, a pensar, aí quando deu quatro meses, eu falei, tá bom. Então vamos ao médico, vamos ver como é que funciona, vamos planejar. Aí o médico falou que em dois meses, podia engravidar. Passou dois meses, passou três, passou quatro. Daí ele falou, você precisa desencanar, porque enquanto você estiver preocupada, não vai acontecer. Quando eu desencanei, aconteceu. Comecei a procurar na internet os sintomas que eu estava tendo. E daí apareceu, o que você está esperando para fazer um teste de gravidez? Eu não queria ligar para ele, porque eu não queria contar por telefone, não queria mandar mensagem. Como que conta? Daí, ah, leva no lugar onde ele gosta. Ah, ele adora o McDonald's, então vai ser lá mesmo. Aí ele chegou com a bandeja de lanche, colocou em cima da mesa e eu, uma caixinha, tem uma caixinha para você entender. Você achou a caixinha? Pega a caixinha. Não, eu não achei, eu trouxe para você. Na hora que eu abro a caixinha, tem um teste de gravidez com papel embaixo e o teste com dois risquinhos rosa. Quando eu olho para a Cílva, ela está chorando já. Eu só olhei para ela assim, você não fez isso comigo aqui dentro do McDonald's. Daí ela, parabéns papai. Um desejo enorme. Essa menina foi muito desejada. Muito. Muito desejada. A Cílva vai ser uma mãe maravilhosa, como ela é uma mulher maravilhosa. Nossa, ele vai ser um companheiraço. O melhor pai do mundo, de verdade. O melhor pai do mundo, de verdade. Pronto. Que era tudo o que eu mais tinha. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL